Vamos lá, entrevista com o treinador Moacir Júnior, após tentando o Botafogo de virada, sobre o São Paulo Correio 2x1, a primeira pergunta é do Dano Medeiros. Que luta em Moacir? Parabéns pela vitória. Por que a diferença de produção do primeiro para o segundo tempo? Ronaldo, primeiro, boa noite. Veja bem, a gente montou o time em cima de uma situação de coerência. A gente fez uma partida épica diante da Chapecoense com essa formatação, com o Ronald trabalhando ali, fazendo um grande trabalho. E a gente montou a equipe assim, perdemos pelo cartão o protagonista do jogo e tentamos não mudar naquilo que era o combinado. Tivemos, do jogo para cá, situações de lesões graves, superações. Nós tivemos aí o Matheus Anjos, que jogou no sacrifício. Tivemos o Romão, que jogou no sacrifício hoje, atendendo um pedido muito particular também da gente, né? Porque precisávamos, a gente teria que hoje todo mundo ir para o sacrifício, eles foram. E acabou que no primeiro tempo, todas essas nuances aí mexeram um pouco, né? E também dá mérito, né? No primeiro tempo, o adversário veio com uma postura muito bem definida, muito guerreiro, muito... E dificultou as coisas para a gente. A gente fez a leitura, tentou mudar dentro do primeiro tempo, mas não houve assimilação. E no intervalo, para você ver, a gente ajustou a equipe sem ter que fazer substituições. E só aquela inversão, né? Realmente, eu inverti o lado, porque a gente estava tendo pouca produção dos dois externos. E quando a gente mudou o lado, os dois foram muito bem e contribuíram muito, como todos, né? Para uma grande vitória, uma grande virada do Botafogo. A pergunta agora é do Murilo Bernardes, do tribuna. Márcio, primeiramente, parabéns pela vitória. 2001 realmente está sendo diferente para o Botafogo. 2021 está sendo realmente diferente para o Botafogo. Invencibilidade, três gols na uma partida e agora a primeira virada na competição. A que você atribuiu esse momento positivo do Botafogo? O entendimento do que você entende como modelo de jogo, determinação dos jogadores? Gostaria de ouvir a sua opinião. Olha, exatamente, né? Nós estamos aqui há praticamente 45 dias no clube, mas de treinamento a gente tem praticamente 15 dias, porque você tem que respeitar o pré-jogo, o pós-jogo. Hoje, particularmente, a gente teve problemas de lesão no hotel, jogadores tratando até a hora do jogo para que pudesse se doar, se sacrificar pelo clube nesse momento que exige esse sacrifício de todos nós, né? Eu, particularmente, tenho dormido muito pouco, porque a gente tem se desdobrado aí na questão da leitura dos adversários, na questão de buscar um 2021 muito diferente para a entidade Botafogo. Eu acho que esse sacrifício valeu a pena e eu espero que agora o pessoal dê sequência, né? Um trabalho forte no entendimento do jogo, né? A gente joga com uma situação de amplitude muito grande quando tem a bola e joga procurando fechar, procurando neutralizar o adversário. Então, esse entendimento, esse respeito que os atletas têm por nós, os funcionários têm por nós, e isso aí acaba construindo um ambiente propício para que essa melhora aconteça. A pergunta agora é do Reginaldo Becález, da CNN. Você, neste ano, o time permanece em Bico. Em três jogos, são sete pontos. Até onde esse time pode chegar? Reginaldo, o futebol já provou várias vezes que ele tem muitas imprevisibilidades e tudo pode acontecer desde que tenha chance matemática. Hoje, salvo engano, só tem o América que cravou o seu acesso e só tem o Oeste que está praticamente impossibilitado de permanecer. Então, a gente está ali, uma briga, realmente, um início de ano avassalador. Se você for calcular, em nove jogos, sete pontos, isso aí é 77% de aproveitamento. Isso significa aproveitamento de campeão, de acesso. Porque a gente tem que trabalhar em cima daquilo que é o presente, daquilo que você precisa resolver. Não dá para ficar reclamando do passado e nem projetando um futuro, porque a subida é muito íngreme e é muito difícil ainda. Mas é jogo a jogo aí. O pessoal está de parabéns porque se sacrificou muito. Jogadores hoje que, em circunstâncias normais, talvez não poderiam jogar, mas acabaram se sacrificando e se entregando aí para que o clube mantivesse acesa essa chama aí. A pergunta agora é do Jorge Vinícius. Moacir, você se responsabilizou hoje não mudar o time de intervalo. Essa manutenção foi importante para a virada e isso é perto do seu. A sua confiança na mesma equipe foi fundamental. Por qual motivo, depois de um PS no primeiro tempo? Bom, Jorge, a gente tem uma situação de conhecer o elenco. Desde que eu cheguei no Botafogo, a gente só tem enfrentado dificuldades. Jogadores que terminaram o contrato, jogadores que tiveram lesões graves, jogadores que, principalmente na questão do no que tanja a parte ofensiva, a gente tem feito aí malabarismos, transformando lateral em ponta e esse lateral sendo protagonista de um jogo épico contra a Chapecoense. E aí, para variar, depois do protagonismo vem o cartão e vem outras situações. Agora, eu tenho 20 anos de carreira, eu já dirigi, ao contrário do que muitos pensam, já dirigi times na Série A, muitos na Série B, muitos na Série C, na D. Eu tenho conhecimento de todas as divisões do futebol brasileiro. Eu tenho um respeito enorme dos meus atletas, dos funcionários, dos torcedores. Então, respeito, um carinho, eu sinto isso todo dia que eu chego para trabalhar. Então, eu acho que isso acaba, essa confiança que as pessoas têm no seu trabalho e no direcionamento do seu trabalho, acaba proporcionando algumas situações como essa. A gente simplesmente inverteu os nossos extremos, não estavam funcionando dos lados, porque a gente quis mexer o mínimo possível por coerência, por aquela parte da Chapecoense, a gente manteve um formato, só trocou a peça, o Jefferson saiu o suspenso e entrou o Luqueta. Mas como a gente estava realmente com muita dificuldade, o time do Sampaio Correa até hoje estava brigando, está brigando ainda por acesso, então a gente não jogou também contra um time qualquer. A Série B é uma competição muito difícil, que eu já conheço muito bem, só não fui campeão dela em 2014 com a América, porque perdemos a América Mineira, porque perdemos 21 pontos, senão seríamos campeões. Então, eu acredito, eu credencio muito nesse momento a obediência dos jogadores, ao escutar aquilo que a gente pediu, e principalmente jogadores como o Matheus Santos, que jogou hoje com o tornozelo muito inchado, jogou machucado, o Romão teve um problema também, que a gente precisou de pedir e de praticamente mostrar para eles o momento do sacrifício. E isso, quando você tem uma relação ótima com os jogadores e o respeito dos mesmos, acaba se tornando possível. Então, no segundo tempo, eu concordo com você que ele foi totalmente contrário àquilo da Chapecoense, mas porque também o Sampaio Corrêa assistiu o nosso jogo, respeitou o nosso time demais, e a gente conseguiu, no intervalo ali, pedir e determinar os atletas que tivessem uma mudança de postura que aconteceu, e foi muito importante. Bom, assim, a pergunta agora é do Felipe Leandro, da Rádio CB. O América construiu o acesso hoje. Como você projeta o próximo jogo contra o adversário que já tem o principal objetivo conquistado? Bom, Felipe, eu conheço bastante o América, por ter trabalhado nove meses lá em 2014, e é um time que está lutando muito contra a hegemonia dos dois, do Cruzeiro e do Atlético. Então, eles vão agora buscar, de uma forma incessante, de uma forma muito veemente, o título, né, uma margem de pontos que dê a eles o título. Inclusive, até a nossa vitória da Chapecoense favoreceu muito a eles, né. Só que agora, eu tenho certeza que eles vão vir aí jogando mais leve, mais solto, beneficiando o modelo de jogo que o Lisco colocou, e que os jogadores assimilaram muito bem. Então, assim, um grau de dificuldade terrível jogar no Independência, né, que é o estádio que eu conheço bem. A casa do Ameca, eles treinam lá, fazem apronto lá. Tem um mais desse fator aí, complicador. Mas eu acredito que hoje, o mais importante pra gente é celebrar essa primeira virada do Botafogo, né. Volto a falar, o torcedor que estava tão chateado, abatido, hoje com a chuva ali, né, com a lama, com o suor, com lágrima. Eu acho que o pessoal hoje acabou causando aí um orgulho no torcedor que merece dias melhores aí para o Botafogo. Olha, Rocha, é uma situação muito difícil de você falar, né. Eu, como eu falei, a gente chegou no olho do furacão, jogos muito sequenciais em cima de jogos, né. Ontem eu fui dar um treino para os jogadores ontem de posicionamento, não tinha nem 48 horas. E aí, logo no início, eu tive que parar o treino porque dois jogadores, né, que jogaram hoje no sacrifício, tanto o Matheus como o Romão, se sacrificaram. Eles acusaram os probleminhas e a gente, juntamente com o DM, juntamente com toda essa experiência que a gente tem, encerramos imediatamente o treino porque senão nós não teremos hoje jogadores em condições mínimas para esse confronto tão importante. Mas eu prefiro agradecer demais a oportunidade, agradecer aos atletas que estão sendo respeitosos e briosos comigo. E também, lógico, né, ter que implantar um modelo de jogo sem tempo para treinar é muito difícil. Mas o espírito, né, Rocha, que a gente que... Quem conhece bem a gente aí, você é um dos que conhece, né, da imprensa, que conhece a gente desde 2002, 2003, quando aqui chegamos, né, e uma carreira, graças a Deus, aí, muito vitoriosa, muito bonita, cuja qual eu me orgulho muito. Então, assim, eu prefiro, nesse momento, agradecer aos atletas, atribuir a eles esse grande sucesso e não ficar projetando e não comentar o passado e nem projetar o futuro, porque a coisa realmente é jogo a jogo. Mas eu tenho... Estou muito feliz pelo aproveitamento de 77% em 2021 e pela primeira virada na Série B, porque o Botafogo, ele é uma entidade que... Que ele tem que mostrar a sua identidade e aqui dentro ele tem que ser forte e provocar esses revés aí, como aconteceu hoje. Moacir, a pergunta agora é do Rafael Gonçalves e ele pergunta... Moacir, neste momento que o Botafogo está em ascensão, quem é o seu lado de versar na briga contra o rebaixamento? A falta de tempo para treinar ou os concorrentes que sonham pontos inesperadamente, como o Náutico e o Paraná somaram hoje? Bom, Rafael, eu prefiro viver jogo a jogo, dia a dia, né, a gente está trabalhando muito direcionamento para que os jogadores possam fazer uma coisa que é improvável, né? O futebol, 2009, o Fluminense, naquele time de guerreiro lá, né, naquele 1% provou que o futebol tem muitas imprevisibilidades aí. Se fosse basquete e vôlei, o Botafogo já não teria chance nenhuma mais, né? Então agora, mesmo com essa reação de todos os clubes, e a gente precisava também reagir, acompanhar, né, até por respeito à entidade, por respeito ao torcedor que anda muito machucado. Então eu acredito que essa vitória hoje, ela vai muito isso, vai pelo sacrifício dos atletas, pelos funcionários do clube, pela torcida, e eu acredito que a gente tem que seguir, porque hoje baixou para 4 pontos, né, a diferença para o primeiro colocado. Ela que um dia foi de 9, 10, hoje ela está 4. Agora, não tem que ficar aqui iludindo ninguém, o grau da dificuldade, ela é enorme, né, a possibilidade, ela é muito difícil, né, em relação ao cenário que se criou, né, na verdade o Botafogo, ele está desde a 15ª ou 7ª rodada na zona do rebaixamento. Então é muito tempo, só que virou o ano aí, virou a chave, né, eu falei para eles que precisávamos ter, né, um ano diferente, e até o empate lá no Paraná hoje, a vitória do Paraná hoje em casa contra um CSA, ela prova que o empate lá não foi de todo ruim no aspecto de Série B, mas foi ruim pelo momento que o Botafogo se colocou desde, né, 15ª, 17ª rodada ali, a coisa, porém, agora é ter tranquilidade, é trabalhar, é fazer os jogadores entenderem que tem que ser profissionais, tem que se doar o máximo ao clube, e eles estão sendo muito respeitosos, estão se sacrificando, e a gente fica feliz, né, mesmo dentro desse cenário aí difícil, de estar agora celebrando aí um 2021 invicto, e com 57% de aproveitamento, e o torcedor merece isso. Professor, eu já pergunto agora, é do Ribeiro Júnior, Macir, o Botafogo tem a inversão do Ronald Boquita, não é reproduzível, por que você não começou o jogo assim, com os dois piratas invertidos? Bom, Ribeiro, é uma pergunta bem interessante, só que assim, a gente acabou de ganhar um jogo de 3x0 da Chapecoense, fizemos um jogo épico contra a Chapecoense, com o Ronald jogando lá, lá naquela função que ele começou hoje, então se você começa, e já invertendo, você está mudando uma coisa, um modelo que foi super vitorioso, e que foi uma referência, né, vamos colocar que o jogo do Botafogo na Série B, de referência, foi contra a Chapecoense, e a gente queria hoje provocar os atletas para que fizesse um jogo melhor, só que aí tem cansaço, tem sacrifício, jogadores jogaram aí, o Matheus jogou com o tornozinho linchado, o Anjos, o Romão jogou com um probleminha também, que a gente teve que contar com o grau de comprometimento, de profissionalismo deles, de também atender um pedido da gente, né, então assim, a gente tem uma relação muito boa, em cima de um momento muito adverso, então assim, a sua pergunta é uma pergunta boa, só que a resposta mais plausível para você é a questão de coerência, de não mexer numa coisa que foi referência e que deu certo, só que aí a partir do momento que houve a inversão, e houve uma melhora de rendimento, não só da equipe, como dos atletas individualmente, né, mas assim, a gente está fazendo aquilo que pode, está fazendo, os jogadores estão se doando, estão se dedicando, gostaria aqui de fazer uma menção também, né, o Douglas, né, o Michel Douglas hoje, fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo, foi uma coisa muito importante para ele, que chegou, sabe que chegou precisando render mais, né, só que aí, depois com a saída do tanque, com a lesão do Rafinha, com a lesão do próprio Wesley, a gente foi tendo que acelerar processos, e que também, naquele momento que houve as contratações também, diga-se de passagem, pela posição na tabela do Botafogo, muitos atletas acabaram migrando para a Chapecoense, acabaram migrando para outros clubes que estavam na parte de cima da tabela, a gente procurou muitos atletas que, entre aspas, né, viram, olharam para a tabela e falaram, não, eu não vou, então a gente foi, e acabou que a gente dá valor àqueles que vieram, né, o caso do Ranieri, que veio e está fazendo um campeonato assim, é volante, é zagueiro, é lateral, se doando ao máximo, tivemos que, o Val, né, e gostaria muito que todo mundo falasse, né, o deslocamento do Val para o meio campo, que arrumou realmente, né, o setor a nível de transição, então, enfim, vamos seguir trabalhando, né, e a resposta para a tua pergunta é só questão de coerência, né, nada mais do que isso, e a gente fica feliz aí que quando houve a inversão, houve uma melhora, não só coletiva, como individual dos atletas.